Conectados na TV pra você que tá acompanhando o nosso programa Delegacia de Polícia. E aqui do meu lado o seu Eloy, ele que foi vítima aí de vagabundos. Seu Eloy, o que que aconteceu aí na sua empresa? Duas sacas de cobre, me levaram. Duas sacas de cobre. Duas sacas de cobre? Duas sacas. Duas sacas. Cobre é caro, né? É caro. Quanto é o quilo do cobre? Eu pago de 14. 14 reais? É o quilo. E aí, duas sacas de cobre, aproximadamente, quanto em prejuízo? 120 quilos, 130. Eu não pesei. Ela vai comprando e jogando na saca. Eu calculo 130 quilos. Quase 3 mil reais de prejuízo? É, nessa faixa. E agora, senhor Eloy, como trabalhador trabalha tanto, o vagabundo vem lá e pega do nada? Eu quero que você vá do meu depósito pra você ouvir lá. É, velho trabalhando que eu não tenho aposento. Tô com 62 anos, não tenho aposento. Tem que trabalhar, né? É isso. Trabalha lá em que? Todas as cidades, praticamente, Monte Alegre, Santarém. É, moro em Manaus. Eu sou paraense mesmo, sou daqui mesmo. Estou tão chateado com esse negócio, colega. Pega esse caboclo lá, meu amigo. Não ia dar certo, não. E dois relógios caros, Rolex, que eu tenho, ele me uso e não levou. Lixadeira elétrica, não levou. Não levou. O que levou foi uma chave dela que tinha lá e uma chave minha do meu carro. Chave de afrouxar a bateria e coisa lá. Aí não levou, não levou isso. E o carregador de celular não foi lá. Levou também que eu fui carregar meu celular, nem o carregador tá lá mais. E o produto? Cadê o produto? Tá onde? O senhor já recuperou uma parte? Não, não recuperei nada. Tá lá no Mineirinho, ele quer me entregar 25 quilos. Eu não quis. E o restante? E o resto, você sabe lá por onde tá. Já tem uma parte e uma residência que quer lhe entregar? Quer entregar, eu não quis. Agora só vem denunciar? Já vem denunciar. Já tem outro cara que foi também levar lá pro senhor, já pediu desculpas? Não, não, não foi nem nenhum. Vi falar que um cara lá pra banda da sala do gado comprou. Ronaldo? Ronaldo, não sei quem é também. Não, aquele cara não, que eu tinha um monte de lá perguntar pra gente, gente boa, aquele cara. Pois é, eu tenho até vergonha desse negócio, galera. Mesmo que tem vergonha de mim, eu que tenho, não gosto dessas coisas. Eu trabalho pra meter minhas coisas. Isso é lógico, mas fica difícil o cara trabalhar, se esforçar e o vagabundo levar do nada. É triste, né?